PESSIMISMO Quando nos tornamos muito sóbrios, isso interfere no aspecto prático da vida, e não tardará para que sejamos rotulados de pessimistas. Mas isso nada tem a ver com a filosofia segundo a qual os aspectos negativos da existência superam os positivos. E sim com nosso gosto por alfinetar ilusões inflamadas e vê-las esborrachar-se na mais pura realidade. Vacas podem ser sagradas na Índia, mas aqui nós as comemos sem pedir desculpas. As ilusões dos demais nunca nos inspiram respeito, exceto no caso de recearmos alguma retaliação bastante real. Então, considerando o quanto dependemos de ilusões para viver, não deveria surpreender que fôssemos reprovados por agir de uma maneira tão indiscreta em relação a elas. A realidade crua é inoportuna na maioria das vezes, e lançar uma verdade certeira contra alguém pode ser tão agressivo quanto esmurrá-lo. Isso explica porque não somos chamados de pés no chão, mas de pessimistas ao adotarmos um realismo seco e cínico como postura. Se entrarmos em um banco e, contemplando a longa fila de indivíduos entediados, começarmos a rir descaradamente do belíssimo emprego que deram a sua existência ao resumir a carregar papéis e passo de tartaruga, não devemos esperar que o gerente nos abra um sorriso cordial. O realismo atrapalha a vida prática pelo simples fato de que esta necessariamente envolve ilusões, que nem sempre são fáceis de substituir. É de se esperar, então, que o pessimismo seja considerado uma visão irracional e distorcida da realidade, segundo a qual viver resume-se a uma série de infortunios do que culminam numa tragédia, ou a uma série de piadas que culminam numa comédia. Contudo, vejamos, no que consiste essa chamada distorção, uma resposta poderia ser esta, em deslocar o ponto central da visão de mundo para fora do alcance de nossos interesses pessoais. Nessa situação, o que resta, uma mera descrição objetivo da realidade, uma descrição na qual somos tão importantes quanto aquilo que não nos importa, na qual nossas próprias ilusões, agora vistas de uma grande distância, tornam-se dignas de riso, como as dos demais. Nessa ótica, o pessimismo não incomoda por sua falsidade, mas por sua integridade segue inútil, por nos tirar de nosso pedestal, tornar nosso próprio umbigo relativo e fazer com que duvidemos do altíssimo valor que atribuímos a nós mesmos e aos nossos sonhos que, não obstante, depois de dissecados, dificilmente se revelam algo além de uma medida preventiva contra o tédio. O problema é que o pessimista alova tanto a verdade que se esquece de si próprio e da importância da mentira. Seja como for, é evidente que nos enganamos o tempo todo, e isso é algo que nos envergonha quando lançado a cara. Nós que, de tanto fingir, imaginamos ser super-heróis, nos vemos obrigados a reconhecer publicamente que não podemos voar. Só queríamos nos sentir um pouco especiais. Seria doloroso admitir, por exemplo, que todas as ocupações às quais nos dedicamos são apenas um passatempo para suportarmos a vida. No dia a dia, sempre precisamos cultivar o entusiasmo, cavalar ilusões de todos os tipos para conseguirmos a motivação necessária para manter a vida em seu rumo. Em outras palavras, para nos mantermos alheios ao angustiante vazio da realidade. No fim, é certo que as expectativas lançadas sempre estão acima do resultado real. Por isso, de tempos em tempos, procuramos esconder nosso desconcerto através de grandes celebrações em que nossos conhecidos reservam um tempinho para nos elogiar. E isso faz com que não sintamos vergonha por nos enganarmos o restante do ano. O que um corredor pensaria sobre si mesmo se, ao vencer as Olimpíadas e estabelecer um novo recorde mundial, não houvesse celebração alguma? Provavelmente que é um perfeito idiota. Porém, como todos o aplaudem, sente-se um admirável idiota. Abastecemos-nos em expectativas sempre reais e, quanto maior a expectativa, maior a desilusão. E mesmo quando lançamos nossas esperanças para além de nós mesmos, isso não é senão um meio de garantir que não vivamos o suficiente para testemunhar nossa inevitável derrota. No fim, não há qualquer lógica nisso. Precisamos supervalorizar nós mesmos e todos os nossos objetivos por uma simples questão de autopreservação. A motivação humana sustenta-se nesse tipo de auto-engano. Talvez isso não seja ruim, só é estranho, pois nos obriga a agir como se fôssemos idiotas. Mesmo que esse não seja, todas as vezes, o caso. Nesse sentido, o pessimista nada mais há que um indivíduo profundamente conhecedor desse lado patético de nossa humanidade, daquilo que gostaríamos de esquecer sobre nós mesmos. E o aponta sem a menor descrição, sabendo que não poderá ser refutado. Nesse sentido, o pessimista nada mais há que um indivíduo profundamente conhecedor desse lado patético de nossa humanidade, daquilo que gostaríamos de esquecer sobre nós mesmos. E o aponta sem a menor descrição, sabendo que não poderá ser refutado. O otimismo, como se vê, faz com que nossa visão da realidade seja distorcida por uma positividade racional. E isso o pessimismo não faz, pois a visão que pinta não está distorcida por um comprometimento em ser útil. Para que houvesse uma oposição real entre ambos, seria necessário um pessimismo que distorcesse a realidade negativamente. Como dizer que, se rolarmos um dado, este cairá mais vezes num apenas porque somos destinados ao infortúnio incontornável de uma vida desgraçada. Esse é o tipo de maluquice que o otimismo tem o direito de professar sem nenhuma censura. O otimismo é uma ótica infantil e supersticiosa, que vê todas as coisas parcialmente. Para ele, o copo está meio cheio. O pessimismo é lúcido e indiferente, e vê as coisas como são. Para ele, o copo não está meio vazio, e sim pela metade. Deveria, portanto, ser chamado de realismo, não de pessimismo. Nessa ótica, o verdadeiro pessimismo equivaleria à afirmação de que o copo está meio vazio. Mas essa é uma posição que, por sua palpável incoerência, raramente vemos ser defendida na vida prática, sendo comum a usarmos como piada nas famosas leis de Morpi e, que são que, de fato, se poderia chamar de pessimismo num sentido oposto ao otimismo, o que se designa pessimismo. Então, no dia a dia, não é um pessimismo de fato, no sentido oposto de otimismo, mas apenas uma espécie de realismo impertinente, que se insere nas situações sociais simplesmente para vacalhá-las. Mesmo assim, a rigor, o pessimista não está errado naquilo que diz. Porém, como a verdade muitas vezes é inoportuna, ser honesto torna-se um desserviço. E o pessimismo nos parece algo ruim, não por nos prejudicar diretamente em qualquer sentido, mas porque nos impede de lançar mão da parcialidade que muitas vezes nos facilita a vida. Como o universo da prática é considerado o mundo real por excelência, é compreensível que a veracidade, ou melhor, o valor das perspectivas seja mais pesadamente avaliado pelas suas consequências positivas que pelas suas evidências ou sua fundamentação lógica. Assim, se o fato de acreditarmos que no fim, tudo dará certo nos ajuda de algum modo, digamos, reduzindo nossa ansiedade quanto ao futuro, teremos um bom motivo para julgar a mentira preferível em termos de resultados finais positivos. Quando temos como finalidade a motivação, mentir a respeito de questões que melhorarão nosso desempenho torna-se uma postura bastante lógica. A oração é um ótimo exemplo disso. Do ponto de vista da verdade, uma oração equivale a um procedimento placebo que consiste em acreditar, imbuído de um otimismo intelectualmente indecente, que tudo dará certo porque uma projeção pueril de uma providência beneficente paterna violará as leis naturais para ajudar um mamífero insignificante a conquistar seus objetivos igualmente insignificantes. Porém, do ponto de vista da prática, uma oração serve para melhorar nossas chances de sucesso através de uma postura confiante. Justifica-se por ser útil, não verdadeira, em defesa do otimismo. Muitos poderão alegar que a visão de mundo esboçada pelo pessimismo é somente reflexo de uma personalidade depressiva e neurótica. Claro, não deixa de ser verdade. Porém, estamos discutindo fatos, não qualidade de vida. E o fato é que a interpretação da realidade colocada pelo pessimismo é única compatível com a realidade que conhecemos através da ciência. E isso pode ser visto como uma comprovação independente da intuição pessimista. Obviamente, o pessimismo não justifica a depressão, mas também não é invalidado por ela. Ou a ciência também seria pelas tétricas implicações de suas descobertas. O pessimismo, desde sempre, teve a realidade ao seu lado. Se, para suportar essa realidade, precisamos do otimismo, isso já é uma questão distinta. Em termos de verdade, é ridículo afirmar que há equivalência entre ambas as visões. Diferentemente do pessimismo, o otimismo não tem qualquer respaldo em evidências. Pelo contrário, é amplamente refutado por elas. O pessimista diz, a vida não tem sentido. A ciência encolhe os ombros. Realmente não há quaisquer evidências disso. O otimismo continua tacarelando. O importante é ser feliz. Ora, mas quem estava discutindo sobre felicidade? Ao longo dos séculos, os sábios sempre foram pessimistas. E sempre disseram o mesmo. E os tolos? O contrário. Porque deveríamos nos surpreender que apenas os primeiros estivessem certos. Já deveríamos ter adivinhado que há alguma relação bastante profunda entre pessimismo e inteligência. Pois ambas as coisas sempre caminharam juntas. Porém, deixemos de lado esse particular e voltemos ao assunto principal. Há, como se percebe, muita irracionalidade envolvendo essa controvérsia entre otimismo e pessimismo. Pois cada lado usa pesos e medidas distintos. Nunca admitindo que só defendem isso ou aquilo devido a alguma particularidade que só diz respeito a eles próprios. Contudo, podemos explorar o assunto racionalmente. Sem nos envolvermos com crendices. Podemos investigar a função do pessimismo e do otimismo e tirar disso algumas lições interessantes. Vejamos como isso tudo funciona dentro de nossas vidas. É prudente, por exemplo, pensar que, antes de agir, devemos considerar lucidamente que objetivos temos e que motivos os justificam. Apenas depois dessa fase poderemos inserir mentiras motivacionais na equação sem causar prejuízos. Essas deliberações racionais servem para decidirmos qual é a melhor estratégia a ser seguida, para anteciparmos os prováveis inconvenientes e suas soluções. A razão precisa vir antes porque, uma vez lançados a ação, não teremos mais tempo para pensar. Assim, na fase de planejamento, temos a oportunidade de considerar o assunto quase impessoalmente, com grande calma e sensatez. Se, nessa situação extremamente propícia à reflexão, nosso plano de ação foi determinado, não será durante sua turbulenta execução que teremos a oportunidade de ver as coisas com mais clareza. Então, nesse segundo momento, o otimismo se justifica em sua superficialidade infantil porque já cumprimos o papel de adultos, e não há nada mais para ser pensado que possa nos beneficiar. Assim, quando o objetivo visado é a realização de alguma tarefa, não importa a veracidade, mas eficiência daquilo que nos leva do ponto ao ponto B, no processo, não há tempo para repensar tudo sobre o assunto. A mente, imersa numa circunstância voltada à ação, torna-se incapaz de abordá-la intelectualmente. Se, por exemplo, nos dispusermos a participar de um jogo de futebol, fica pressuposto que, em sua duração, nos limitaremos a seguir as regras como se fossem verdades absolutas. Se passarmos o tempo todo tentando justificar nossas ações através de meditações sobre os fundamentos últimos de regras arbitrárias, isso nos tornará ineficientes em segui-las. O momento de pensar sobre isso é antes de o jogo começar. Igualmente, nenhuma linha de montagem teria futuro se seus operários precisassem justificar para si próprios a razão de cada parafuso que apertam. A suspensão do pensamento crítico também é necessária para que sejamos capazes de realizar tarefas que possuem uma lógica própria, determinada em função de objetivos diferentes de nossas metas individuais. Ter consciência dessa alienação é importante para que não percamos de vista nossas próprias metas ao cumprir metas alheias. Por vezes fazemos bem em não pensar muito, limitando-nos a desempenhar nosso papel, pois é comum que as cadeias de processo sejam tão amplas que não conseguimos sequer conceber uma imagem do todo. Outras vezes essa visão nos torna tão pequenos que nos sentimos incomodados por nossa importância quase nula. Seja como for, quando as circunstâncias nas quais nos encontramos exigem de nós uma ação firme, usar a inteligência para tentar justificá-la nem sempre é a opção mais acertada. Levar alguém a refletir nessa situação equivale a conversar com aquele que está lendo. Mudaremos o foco de sua atenção, e isso fatalmente prejudicará seu desempenho, que nessa situação particular é o mais importante. Nessa ótica, o otimismo consiste em supor que, se realizarmos bem a presente tarefa, o resto dará certo. Verdade ou não, isso é algo que independe de nós. Quando nossa visão não alcança longe o suficiente, julga-se razoável supor que aquilo que não vemos andará conforme o previsto. Do contrário, a ansiedade causada pela visão de tudo o que poderia dar errado nos paralisará. Então, em linhas gerais, a função do otimismo é, uma vez tenhamos feito o nosso melhor, suspender o juízo sobre tudo mais, sobre tudo o que não podemos mudar, e que poderia dar errado. Assim, numa ótica esclarecida, o otimismo nada mais é que o resultado prático de aceitarmos nossas limitações, deixando de lado a angústia que isso nos causa, pois parece óbvio que, se nossa determinação está estabelecida em função de um juízo que emitimos de antemão, tudo o que nos levará a repensá-lo num momento impróprio minará nossa firmeza. Devemos nos acalmar com o pensamento de havermos feito o máximo possível para prever e nos proteger das adversidades, pois o resto está fora de nosso controle. Preparados contra o pior, podemos apenas esperar pelo melhor. Naturalmente, isso não quer dizer que o otimismo tenha tanta razão quanto o pessimismo, quer apenas dizer que a mentira e a reflexão também têm seu valor. O otimismo é uma ingenuidade que precisamos adotar por questão de economia de recursos mentais. O pessimismo, por sua vez, toma as providências necessárias para nos proteger das consequências previsíveis dessa ingenuidade. Ambos são necessários. O pessimismo nos leva a fazer apostas sensatas, enquanto o otimismo evita que percamos o prazer de jogar. Note-se também que, em geral, os que protestam contra o pessimismo são justamente os que têm consciência de não haverem se preparado bem o suficiente. Do contrário, o pessimismo não os ameaçaria. O excesso de otimismo nos torna vulneráveis àquilo que a sobriedade do pessimismo poderia facilmente ter evitado. Então, quando reagimos com indignação ante uma observação cínica, isso apenas evidencia que não fomos completamente honestos para com nós próprios. Aquilo que nos irrita, na verdade, é ser confrontados com nossa própria reflexão. Com aquela observação inegável, enxergamos uma verdade óbvia. Vemo-nos repentinamente expostos e vulneráveis a um fato evidente contra o qual não nos protegemos devido à nossa própria ingenuidade. Ficamos indignados, mas não conseguimos negar que aquela brilhante sentença ilumina nossas orelhas. Todo esse desvario otimista se introduz na vida humana por diversas razões estranhas que, no fim, se resumem à necessidade de bem-estar ao custo de alguma simplificação ou mesmo falsificação. Num mundo onde poucos pensam, todo aquele que ousar apontar tais falsificações será imediatamente denominado pessimista, não realista, se refutá-las, será visto como um criminoso que rouba a paz de espírito dos homens. Por outro lado, como a função do otimismo está ligada ao bem-estar, não faria realmente sentido tentar abandoná-lo por completo. Aliás, quem poderia realmente levantar objeções ao bem-estar sem ser hipócrita? Mesmo os sacerdotes da realidade, que amam mais a verdade que as próprias, fazendo dela uma extensão de sua felicidade, ainda precisam estar vivos para poderem se dedicar à reflexão, mesmo quando imersos das leituras mais profundas. Precisam suspender o juízo sobre o valor da gramática. Ninguém escapa desse problema. A questão não é se precisamos nos enganar, mas apenas tomar a precaução de nos enganarmos adequadamente, sem ultrapassar a linha depois da qual o auto-engano deixa de oferecer benefícios práticos. A cegueira calculada pode nos tornar mais eficientes, mas por sua vez também nos torna mais ingênuos. Em regra, faz sentido vermos apenas aquilo que nos interessa, desde que tenhamos bons motivos para isso, desde que saibamos justificar por que fechamos os olhos. Porém, quando temos medo de abri-los, geralmente há motivos muito bons para isso, pois nos ferimos como parvos que se enganam até nos assuntos mais importantes, e depois se fazem de vítimas quando as consequências vêm à tona. A motivação humana, como se vê, depende de um equilíbrio fino nessa arte de ser contraditório, de saber quando convém abrir ou vendar os olhos. Não faz sentido furá-los em nome do otimismo, tampouco cortar as pálpebras em nome do pessimismo. Dosar a proporção correta entre ambos os elementos não é uma ciência exata, mas uma arte pessoal que pressupõe autoconhecimento. Em regra, devemos ser mais otimistas em relação ao que está longe de nosso alcance, e menos quanto ao que está perto. Assim nos distanciaremos dos extremos, da ingenuidade do otimismo e da estagnação do pessimismo, quando maldozados, considerando que a maioria dos indivíduos, infelizmente ou não, prende predominantemente para um lado ou outro. Assim como alguns são canhotos e outros destros, podemos concluir que pessimistas serão melhores filósofos e otimistas, melhores operários, já que um é mestre na arte de refletir e o outro, na de praticar. Porém, além disso, podemos também constatar que não há nenhum antagonismo radical entre ambos se considerarmos que cada qual tem objetivos diferentes e que, para alcançá-los, adotam meios distintos. Nosso objetivo ao analisar a questão racionalmente foi vislumbrar a possibilidade real de nos tornamos zombidestros, mesmo sabendo que não poderemos usar ambas as mãos simultaneamente, ainda que não simpatizemos com um dos lados, é sempre mais vantajoso ter duas cartas na manga, em vez de apenas uma. Podemos ilustrar da seguinte forma a distinção prática entre pessimismo e otimismo. Para se lançarem à batalha, os guerreiros precisam se inflamar com toda a determinação, com toda a sensação de poder que conseguirem obter, sendo que o objetivo não é refutar o inimigo, mas esquartejá-lo, pouco importa de onde tirem suas razões, pois a verdade quem decide é o fio da espada, para até o fim, adotam otimismo. Em contrapartida, os estrategistas, que traçam os planos de ataque e comandam os guerreiros, não podem abandonar-se a um frenesi megalomaníaco, lançando-se com seu exército como uma manada de búfalos, pois isso seria suicídio caso as forças inimigas fossem equilibradas e minimamente inteligentes. Portanto, precisam não de bravura, como seus guerreiros, mas de circunspecção e de prudência, de astúcia e de agudeza de espírito para compreender a condição real de seus guerreiros, administrá-los e protegê-los de sua própria irracionalidade. Para até o fim, adotam o pessimismo. Naturalmente, nunca confessam aos guerreiros o que realmente pensam deles, pois isso os desmotivaria. Fica claro que as duas óticas podem coexistir e retirar vantagem da especialidade da outra, mas não na mesma cabeça e ao mesmo tempo, pois o pessimismo refutaria o otimismo, e este responderia, primeiro viver, depois filosofar, o conflito seria interminável, com o previsível resultado da inação, pois tanto a compreensão da realidade quanto a ação na realidade são elementos que precisam estar sozinhos para realizar seu papel como estreia. Nosso pessimismo é apóstolo da deusa verdade, nosso otimismo segue a deusa felicidade, ambas são ciumentas e não suportam a presença da outra, brigam logo à primeira vista, sabemos que elas nunca chegarão a se entender, e que o monoteísmo não é uma opção, resta então a tarefa de nos tornarmos políticos de nossos próprios interesses, desenvolvendo estratégias para que essas aranhas briguentas e territoriais convivam pacificamente em nossas mentes. Isso muitas vezes significa que, ao invocar a presença de uma, devemos negar a existência da outra, dependendo da situação, para obter benefícios específicos, cabe a nós bajular aquela que servirá melhor aos nossos propósitos. A sabedoria está em nunca deixar que a outra fique sabendo da heresia. E aí E aí Amém.